O que é isso? Você vai contra toda a história Conta as suas mentiras Você quer forçar a barra Você é uma analfabeta Está aqui o diário do congresso 2 de abril Diário do congresso, 9 de abril Não atrapalhe seus colegas Por favor, você está censurada Você está mentindo Está fora Mentira, vai lá entrevistar a Luiz Irundina Vai entrevistar a Luiz Irundina Vamos continuar, mais alguma pergunta? Posso continuar? Lamentável, né? Não quero te ofender jamais Você é bonita Você é bonita, por sinal Criminalmente? O senhor não pode chegar agredindo as pessoas Chamando de jota Você é uma idiota Você é uma ignorante Você está querendo impor a tua verdade Eu não estou querendo impor nada PGR Vai responder para os seus olhos Eu fui até elegante contigo Você quis impor a tua verdade para mim O livro feito pelo PT O chancelo do MEC Eu te mostro o livro O senhor não pode chegar agredindo as pessoas A seu bel prazer Chega em vara Não pode chegar ninguém Sinto muito O senhor não pode agredir as pessoas Vai responder por isso Estou cagando para você Estou me lixando para você Estou me lixando para você Estou me lixando para você Você não está me respeitando O senhor não é que ele quer aparecer Então o senhor vai responder Qual jornal que é dela? O que o senhor está falando? Qual jornal que é dela? Rede TV Rede TV? O senhor vai responder O que o senhor está falando? Aprenda a fazer jornalismo Você já entrou na biblioteca Você já entrou na biblioteca Você já entrou na biblioteca Você já desceu na biblioteca da Câmara Então estou na alfabetta A gente está trabalhando Vai trabalhar para Dilma Rousseff O senhor me respeita Vai trabalhar para ele Vai trabalhar para ele Tá? Então